emissoras do rádio. Fatos e versões, o que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nós recebemos aqui nos estúdios, mais uma vez, o deputado estadual pelo PP, Gil Pereira, ele que tá no sétimo mandato e é também presidente da Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos. Deputado, bom dia, bem-vindo, prazer em recebê-lo aqui na Rádio Super e no Café com Política. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Thalita. Bom dia. Naquele dia da minha alegria, né, participado do Café com Política, nesse programa que realmente revolucionou a comunicação em Minas Gerais. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelas palavras. Deputado, pra começar, eu anunciei o senhor aqui como presidente da Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos. Pra quem não sabe, o deputado Gil Pereira vem lá do norte de Minas, que é uma região riquíssima, por exemplo, no sol. E aí a gente fala de energia fotovoltaica, que é uma modalidade que hoje tá sendo mais amplamente discutida, tá sendo mais amplamente considerada, talvez o Brasil tá discutindo isso até de maneira atrasada já diante do potencial que a gente tem. Eu pergunto pro senhor, essa comissão que o senhor preside hoje, Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos, o que é que vocês têm conseguido fazer pra avançar nas discussões e pra explorar esse potencial que a sua região, por exemplo, tem? Rodrigo, muito boa a sua pergunta, né? Primeiro eu quero agradecer ao presidente Augustinho Patrus, né? Que teve a sensibilidade de criar essa comissão, eu fui presidente também da Comissão de Minas e Energia, eh, dois mil e quinze, dois mil e dezesseis e lá tive a oportunidade de iniciar esse trabalho. Eh, na verdade, quando eu fui secretário de Estado do governador Anastasia, eu pedi a ele pra criar um grupo, eh, para falar sobre o tema de energias renováveis. Então, ele criou o grupo, colocou o então vice-governador como coordenador desse grupo, participou o secretário da fazenda, de planejamento, de meio ambiente, a CEMIG e nós da CEDINOR na época. Então, o primeiro trabalho nosso foi fazer o mapa solarimétrico, justamente dentro do que você falou, né? Esse mapa solarimétrico identificou, né? O potencial de Minas Gerais e mais especificamente o potencial do norte de Minas. Então, nós começamos a trabalhar, fizemos dois mil e treze, dois mil e quatorze, Thalita, algumas leis, né? Incentivamos, eh, as pessoas vim investir em Minas Gerais, eh, leis, eh, com incentivo tributário, fiscal, eh, dois mil e três, dois mil e quatorze. Então, eh, dois mil e quatorze, nós teve a eleição presidencial, nós forçamos o governo federal, porque o governo federal, na época, era contra, né? Fazer leilão de energia renováveis, principalmente a energia solar, mas convencemos e aí, em outubro, teve o primeiro leilão, eh, eh, de energia fotovoltaica. E dois mil e quinze, nós conseguimos avançar mais ainda e teve o primeiro leilão, eh, dia vinte e nove de agosto de dois mil e quinze, depois dia treze de novembro de dois mil e quinze, aonde que Pirapora, eh, eh, venceu esse leilão através da empresa solátil e canédio e hoje nós temos a maior planta da América Latina, a terceira maior do mundo, são quatrocentos e onze mega de energia solar, que já está energizada desde dois mil e dezessete. Então, esse foi o primeiro avanço. E nós continuamos, né? Lutar para que, eh, eh, outro leilão viesse. Hoje, nós já temos, eh, investido em Minas Gerais, só essa planta de Pirapora foi mais de dois bilhões de reais. Aí, posteriormente, eu fiz uma lei que é única no, no Brasil, que fala que até cinco mega, eh, de energia solar fotoataca é isenta do ICMS. Por isso, Minas Gerais hoje é o estado que detém mais, eh, energia solar de geração distribuída. Qual é a geração distribuída? É até cinco mega. Então, nós já temos investido aí mais de um bilhão e oitocentos, nós temos mais de quarenta plantas já energizadas, nós já temos, eh, outros plays, vão construir até março, abril do ano que vem, mais trinta e duas plantas e outras menores que, eh, vai chegar cem plantas até o final do ano. E se a CEMIG tivesse condição de escoar, né, essa, essa produção dessas novas plantas, nós já teríamos mais de quatrocentas plantas de energia solar fotoataca no estado. É nesse sentido mesmo que eu queria continuar o bate-papo com o senhor, deputado, porque na última vez que conversou com a gente aqui o governador Romeu Zema, eh, quando a Rádio Super ainda tava transmitindo lá do mercado central, defendeu, por exemplo, mais uma vez, a venda, a privatização da CEMIG, dizendo que, por exemplo, a companhia não consegue hoje investir nessas modalidades de energia renováveis e citou o exemplo da energia fotovoltaica. O senhor concorda com esse ponto de vista do governador Romeu Zema? É, a CEMIG é uma marca muito forte, né? Acho que vender a CEMIG tem que consultar a população de Minas sociais. Eu sou favorável que venda alguns ativos, né? Da CEMIG, mas que a marca CEMIG, né? É uma marca muito forte, igual a marca Petrobras, é uma marca muito forte, mas eu concordo com ele, quer dizer, infelizmente, a CEMIG está descapitalizada, eh, não tem dinheiro pra investir, embora ela criou, né? A GD, eh, que realmente faz parceria, ela tava perdendo mercado, realmente a CEMIG para, eh, a iniciativa privada, então ela criou a GD. A GD fala o seguinte, a CEMIG fica com quarenta e nove por cento e o empreendedor, o setor privado fica com cinquenta e um por cento. Então, é uma forma dessa parceria que, que já está existindo. Eu falei com ele justamente isso que você tá falando também, né? Acho que tem que vir empresários nacionais ou internacionais pra fazer essa parceria com a CEMIG, pra alavancar a CEMIG, porque a CEMIG tem um nome nacional, internacional, tá na bolsa, né? De Nova York, de Dow Jones, Nasdaq, então realmente nós precisamos manter a CEMIG e achar parceiros pra que a CEMIG possa desenvolver, eh, eh, essas tecnologias. Eh, o que que a CEMIG precisa? Realmente é reforçar as linhas de transmissão e reforçar também as subestações. Por exemplo, lá no Norte de Minas, todas as subestações já estão ocupadas. Quando você vai lá, Thalita, pedir, né? Pra fazer uma conexão, eles pedem pra dois mil e vinte e dois, dois mil e vinte e três, dois mil e vinte e quatro. Por quê? Porque a CEMIG não tem capacidade, né? De reforçar essas redes. Embora a CEMIG nesses quatro anos vai investir oito vírgula dois bilhões de reais, né? Reforçando, fazendo as novas eh eh subestações e fazendo novos milhões. Mas é uma questão demorada e nós estamos precisando de urgência e nós temos a capacidade. Embora isso tudo acontecendo, Minas Gerais lidera energia fotovoltaica, tanto da geração distribuída, aquelas que colocam nos telhados das casas, nós temos vinte e dois por cento do mercado nacional, eh a frente de São Paulo, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, dos do Nordeste, então realmente nós já avançamos muito, né? Por causa dessas leis. Então, eh Minas Gerais tem um sol bom, mas eh o dever de casa nós fizemos, fizemos as leis, né? Que pudesse agilizar esse processo. Qual a expectativa desses novos investimentos, deputado? Há também expectativa de geração de emprego, de aumento da renda no estado? Eh boa pergunta sua, tem realmente, nós já estamos tendo esses empregos, por exemplo, Janaúba agora, vai ter uma 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 usina que vai ser, né? A maior do mundo quando ficar pronta, praticamente vai ser dois mil vinte e dois, começo de dois mil e vinte e três, ela é um giga e meio, eh essa planta. São quatro mil e quinhentos hectares que vai ser ocupada, quase cinco milhões de placa. Ela, eh um investimento de mais de quatro bilhões de reais e na construção dela vai gerar mais de três mil empregos diretos, fora os empregos indiretos. Hoje, Janaúba, por exemplo, já tá em um boom lá de, né? Se não acha hotel pra ficar, né? Os os bares a noite ficam cheios, realmente a cidade movimentou. Então, além de levar tecnologia, inovação, eh energia renovável, a questão do emprego é muito importante e mais importante, Thalita, é a questão do do aperfeiçamento, da capacitação das pessoas da cidade, as empresas que estão indo e é um pedido nosso para que possa empregar e capacitar as pessoas daquela cidade e da nossa região. O deputado, no começo do bate-papo, eu falei que, que pra gente fica muitas vezes a impressão de que o Brasil demorou um pouco pra entrar nessa discussão efetivamente, né? A gente vê países, eh como a Alemanha, por exemplo, em que tem um potencial solar muito menor, infinitamente menor do que o nosso, mas que conseguiu avançar e discutir isso, eh, até de maneira muito mais rápida do que o Brasil. Na opinião do senhor, por que que essa demora ocorreu no Brasil? Pra que a gente pudesse explorar esse potencial que, digamos, Deus deu pra gente aqui? É verdade. Na verdade, tinha uma cultura, né, de da usina hidrelétrica, né? E da termoelétrica. A termoelétrica é que encarece muito e, né, tem um lobby realmente das distribuidoras, do pessoal da termoelétrica, né? Eu estive na na Alemanha, em Munique, né? Intersolar, que é a maior feira que tem de energia solar, eh, no mundo, dois mil e quinze. Lá a Alemanha já tinha trinta e oito giga de energia solar. Hoje no Brasil nós temos um vírgula três. Na época, eh, desses trinta e oito giga dois mil e quinze da Alemanha, eh, a China na época tinha vinte e oito giga. Os Estados Unidos tinha vinte e dois giga de energia. Hoje a Alemanha passou pra quarenta e dois, a China já tá com cento e vinte giga de energia solar. Quer dizer, a China em quatro anos, né, triplicou o que a que a Alemanha tem hoje. E os Estados Unidos também passou. Estados Unidos hoje tá mais setenta giga, né? De energia solar. Então realmente Minas Gerais, eh, eh, e o Brasil demorou, mas agora, né? Eu acho que o país acordou, o governador Zema tem aqui que relatar, é um grande incentivador, tem recebido, tem recebido empresários, eh, eh, nacionais, internacionais. Segunda-feira mesmo eu estive com ele, eh, levando lá um grupo que vai investir até dois mil e três, Thalita, Rodrigo, vinte e oito e meio bilhões de reais. São plantas, eh, em Janaúba, em Pirapora, em Buritizeiro, em Vazia da Palma, em Arinos, então realmente, eh, nós estamos em Jaíba, nós estamos realmente conectado agora, já vai iniciar, não só essa empresa, mas tem outra empresa, a GDE, tá aí na segunda-feira também, estou lá com com eles, no governador, vai ser mais dois bilhões de investimento, eh, na cidade de Janaúba, eh, vai começar também, já em em janeiro, quer dizer, realmente, o norte de Minas hoje, eh, tá tendo uma geração de emprego muito grande, e não só essas grandes, né, centralizadas, mas essas outras também, eh, que a gente fala GD, que é a distribuidora, essa tá gerando mais de trinta e seis mil empregos, eh, por ano, então realmente, e não crescente, então tá qualificando as pessoas, tornando a energia mais barata, por exemplo, você coloca na sua casa, ou no seu comércio, ou na indústria, né, na sua fazenda, uma placa dessa, com três anos, eh, três anos e meio, você paga, eh, esse investimento, então quem paga, por exemplo, duzentos reais, eh, eh, por mês de, 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 de energia, eh, daqui aos três anos, você vai pagar esse investimento, você vai pagar na conta vinte reais, então uma economia bruta, né, por isso que a quatro, oito, dois está sendo discutida, né, as distribuidoras não querem que a quatro, dois fique como está, quer taxar o sol, na verdade, eh, aumentar sessenta e dois por cento no imposto, o que, eh, não inviabiliza, mas em vez desse dois, três anos que você pagaria, você vai passar pra sete, oito anos pra pagar esse investimento. Então, nós estamos numa campanha aí, né, que não podemos taxar o sol, não podemos, eh, eh, deixar essa tecnologia que está iniciando morrer, porque, como falei, a energia vai ser mais barata, energia limpa, né, para as próximas gerações. Hora do bate pronto. No café com política. No café com política. Hora do bate pronto. São perguntas objetivas e respostas igualmente objetivas, combinado, deputado? Combinado. Relação com o governo Zema. Melhorou muito, eu tenho certeza que a Assembleia e o governador Zema, né, vai estar fazendo muitos benefícios para o cidadão mineiro, em especial, o funcionalismo público. Desafios do norte de Minas. Vencer a barreira das desigualdades, né? Infelizmente, nós temos, né, pouca chuva e nós temos que levar tecnologias novas, como energia solar fototaica, como as barragens, para que a gente possa vencer as desigualdades do norte de Minas. Geração de emprego. Através, né, dessas tecnologias, eh, tem um projeto de equitaí que vai gerar, eh, são trinta e cinco mil hectares irrigado, cada hectare irrigado, eh, gera um emprego direto e dois indiretos, então só o projeto de equitaí vai gerar cento e cinco mil empregos. Então, com novas tecnologias e também com projetos igual a barragem de equitaí, nós vamos levar empregos para o norte Minas. Energia renovável. É o futuro, aliás, já é o presente, né? As próximas gerações tem que ter obrigatoriamente a energia renovável para a sustentabilidade do estado, do país e do mundo. Governo Bolsonaro. Eu acredito que a equipe econômica dele é muito boa, né? O ministro Sérgio Moro, né, tem feito um belo trabalho, né? O Paulo Guedes na economia, eu acho que o país está destravando e a perspectiva é que melhore, eh, a taxa de juros já caiu para quatro e meio, eu acho que nos próximos anos nós vamos ter mais empregos, né, nesse novo cenário aí com o governador, com o presidente Bolsonaro. Velha política ou nova política? A boa política. Eu acho que nem velha nem boa, nós temos pessoas velhas boas que faz a boa política e tem pessoas novas também que faz a boa política. Então, eu acho que nós temos, eh, ser do centro, né, conciliar as pessoas para que a gente possa gerar emprego, diminuir as desigualdades no nosso país. Deputado estadual Gil Pereira do PP, sétimo mandato parlamentar, presidente da Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos na Assembleia, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo, deputado. Prazer foi ver, parabéns Rodrigo, parabéns Thalita, muito obrigado pela sua oportunidade. Obrigada.